Olá amigos fãs de esportes, hoje eu sou ao lado de uma fera do futebol capixaba, André Gomes, que fez o gol que nem Pelé fez, não é isso André? É isso, eu fiz e eu conto tudo o aporte. Antes de começar o segundo tempo, da comissão o Telmo, ele falou, olha lá que o goleiro está adiantado. Eu já comuniquei com os meninos da equipe, com o Davi, eu falei, vai rolar a bola e você ser só a gente que eu vou arriscar, aí deu isso. André, fala um pouquinho dessa sua trajetória no Aster, chegou quando, posição, fala para todo o Brasil. No Aster eu cheguei desde menor, que o Aster querendo ou não tinha franquia com o Grêmio, aí depois criou o Aster, aí foi sempre desde menor, sempre estive aqui. Qual a principal característica do André Gomes? Isso mesmo, faixa a bola que eu mais sei. André, você quer dedicar esse gol, você quer falar sobre esse gol, esse momento que você viveu, afinal de contas, foi tudo gravado pelas câmaras do A.S. Silva. É, foi muito bom, queria dedicar também a minha mãe, que sempre está comigo, é, foi isso, tentei arriscar, dando isso, estou muito feliz por causa desse gol. Fala um pouquinho do Aster, como é que é os treinamentos, aonde é feito, fala um pouquinho do Aster. Treinamentos é tudo no Aeste, a gente faz lá, muito bons treinamentos com o Rodolfo também, sempre esteve comigo desde menor, já estou muito acostumado com tudo isso. Você se espele em algum jogador, ou seja, aquele cara, aquele zagueiro, ou você igual, ou você parecido, você se espele em alguém? Ah, tem uns dois zagueiros que eu gosto muito, que é o Sérgio Ramos também, que ele já é mais experiente, faz, já tem mais tempo jogando, e também o Robert Renan, que está crescendo agora, que eu também gosto muito dele. Como é que você vê o futebol capixaba? Você acha que poderemos avançar, poderemos crescer? Essa garotada que está vindo aí, é isso que vai mudar o futebol capixaba? É, sim, óbvio. Tem muito moleque bom aqui, só que não tem muito reconhecimento aqui. E qual é o atual campeonato que vocês estão disputando? E qual categoria? É a Copa S, que também é meio que estadual, só que já teve estadual, mas também é da Federação do Espírito Santo, é a Copa S. Aí é o Sub-17. Fala um pouquinho desse momento. Eu acreditei na hora, mas fiquei feliz de ter acertado. Ajeita que eu vou dar aquela fatiada, e foi o que aconteceu. Fui. Como já disse, tinha dedicado a minha mãe, meu pai também sempre está me ajudando, minha família toda. O Arthur também sempre esteve aqui comigo. Podemos deixar esse jogo na memória da Band, para que lá na frente fale, ele passou aqui pelo Espírito Santo. Claro que sim, claro que pode deixar. Fala para mim um pouquinho do seu posicionamento em campo, posição, se você bate com a perna canhota, porque perna canhota é dinheiro no bolso certo, ainda mais zagueiro. É, eu sempre fui zagueiro, nunca, já fui volante, meia, lateral, depois lateral, desci para zagueiro. Aí eu jogo zagueiro para o lado esquerdo, aí sim, eu bato com a perna esquerda.